Eu queria falar um pouquinho do governo Jair Bolsonaro no geral, o senhor tem sido um grande crítico do presidente Jair Bolsonaro, o senhor escreveu recentemente um artigo na revista Veja, dizendo que falta ao Brasil uma direita republicana, mas que se, com o que o senhor chamou de uma polarização superficial, se não me engano foi esse o termo que o senhor usou, a gente tiver como resultado de novo uma polarização entre a esquerda e Bolsonaro, vocês vão apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, mesmo com todas as críticas, o senhor admite que pode apoiar o presidente Jair Bolsonaro em 2022? Admito, porque com todos os seus erros, a gente não tem uma corrupção sistêmica no governo Bolsonaro, a gente não tem uma submissão do Congresso Nacional à presidência da República com base na propina, apesar, e aqui é com bastante dificuldade que eu vou fazer essa defesa do governo Bolsonaro. Apesar de todos os arroubos autoritários haver borragia, principalmente contra a imprensa, a gente não tem nenhum plano e nenhum projeto de enviar para o Congresso Nacional nenhum tipo de regulamentação de imprensa ou cerceamento do funcionamento dos veículos de imprensa ou da composição dos seus acionistas ou mesmo da regulamentação da profissão de jornalista ou do cadastro mesmo do jornalista. Aliás, tem no sentido contrário, na MP905 enviada pelo governo, você tem a desobrigação sequer do jornalista estar cadastrado em qualquer ente ou mesmo de estar vinculado, de alguma maneira, cadastral ao Ministério da Economia, à Secretaria do Trabalho. Enfim, acho que com todos os defeitos, ainda assim seria pior ter um governo Haddad, um governo Lula ou qualquer governo que eu acredito que se houver uma polarização esquerda e direita mais uma vez em 2022, a polarização deve se dar aí com o Bolsonaro e com o candidato do PT. Posso estar equivocado, acho que é muito cedo para fazer uma análise nesse sentido, mas arriscaria dizer que sim. Mas, ainda assim, acho que qualquer candidato do Partido dos Trabalhadores, tendo em vista o programa de governo protocolado pelo então candidato Fernando Haddad em 2018 e o discurso cada vez mais radical e cada vez mais autoritário do ex-presidente Lula, seria, sim, mais arriscado a gente ter uma candidatura por parte do Partido dos Trabalhadores. Agora, só antes da gente passar por um outro capítulo, nessa questão da imprensa, o senhor não acha que o presidente Jair Bolsonaro avançou um pouquinho mais do que simplesmente ter roubos, quer dizer, eu me recordo quando ele fez uma medida para terminar com a publicação de editais em jornais e aí ele claramente se referiu ao jornal com valor econômico, por exemplo, fazendo ironias, vamos ver se sobrevive, cortou assinaturas da Folha de São Paulo, proibiu órgãos do governo de assinar a Folha de São Paulo, agora fez uma piada assim que foi generalizada a reação, eu acho que só o núcleo mais, vamos dizer, que a gente pode chamar de fiel ou até xiita em relação, do bolsonarismo apoiou as declarações bastante ofensivas, uma piada bastante ofensiva dele feita em relação ao repórter Patrícia Campos Melo da Folha, quer dizer, o senhor não acha que ele de fato deu passos muito concretos na direção de tentar, de fato, minar a imprensa e minar credibilidade e atingir economicamente, inclusive, a imprensa? Olha, a medida mais concreta que você citou foi a medida provisória em relação à obrigatoriedade de publicação de balanços em jornal de grande circulação. Nesse sentido, eu concordo plenamente com o mérito da proposta, mas é óbvio que eu discordo também completamente da justificativa usada pelo presidente, você não pode primeiro editar uma medida provisória, que deveria, isso já foi para as cucuias há muito tempo, mas deveria seguir os critérios constitucionais de relevância e urgência, deveria atender ao interesse público, direcionando especificamente para um jornal ou fulanizar o debate nesse sentido. Mas, pessoalmente, como liberal, eu acho absolutamente arcaico que ainda haja a obrigação de você publicar balanço ou de você publicar qualquer tipo de dado da administração pública em jornal de grande circulação, tendo em vista, primeiro, cada vez a queda em desuso dos veículos impressos e também o fato de ser uma burocracia absolutamente inútil e você pode ter isso num portal de transparência, seja concedido pelo próprio governo ou mesmo a própria empresa tendo isso. Então, nesse sentido, eu não acho que o mérito da proposta seja uma ameaça para a existência da imprensa, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais os veículos dependerem de financiamento privado, dependerem de propaganda privada e menos de propagandas ou impostas ou privadas impostas por obrigação da lei ou governamentais, melhor, mais independente e mais de qualidade vai ser o jornalismo. Mas é claro que a justificativa usada pelo presidente é absolutamente inaceitável. Em relação à possibilidade da jornalista, também reputo e repudio a absolutamente inaceitável antirrepublicana, incompatível com a liturgia do cargo, incompatível com a postura do presidente da república, incompatível com a postura de um ser humano com outro em relação à jornalista da Folha de São Paulo. Então, nesse sentido, essa é a minha opinião, acho que a postura do presidente da república em relação à imprensa, em relação ao parlamento, em relação ao judiciário está errada, ele precisa respeitar as instituições. Aliás, a primeira coisa que um conservador, de fato, faz, que foi uma coisa até que escrevi no meu artigo para a Veja, é respeitar as tradições e o fruto delas, que são as instituições. O conservador quer conservar, antes de tudo, as instituições e as instituições que funcionaram, que deram certo ao longo do tempo, que são as instituições democráticas, que venceram, que prevaleceram no mundo ocidental. Foram as instituições democráticas, a departação do poder, a imprensa, o Ministério Público, o Judiciário, a separação dos poderes e mesmo os próprios poderes em diferentes instâncias, respeito aos governadores e prefeitos, coisa que eu não vejo, infelizmente, no Presidente da República. Dito isso, eu não vejo nenhuma medida concreta de cerceamento da liberdade de imprensa. A segunda medida mais concreta que você citou foi a questão da não assinatura da Folha de São Paulo, que, salvo engano, primeiro que eu, pessoalmente, não consideraria uma não assinatura dos órgãos públicos a qualquer jornal um cerceamento de liberdade. Aliás, em relação à tiragem da Folha, acho que a Presidência da República gastava ali cerca de R$ 3 mil por mês, absolutamente insignificante para o jornal. Mas, em segundo lugar, salvo engano, acho que o Presidente da República voltou atrás nesse sentido e os órgãos públicos, mesmo, costumam frequentar alguns ministérios e já tem a Folha de São Paulo disponível e sendo paga pelos ministérios e pela Presidência da República. Então, eu não vejo nenhuma medida mais concreta. Eu discordo da postura do Presidente em relação à imprensa, o Parlamento e diversas instituições, mas eu não vejo medida concreta para cercear a liberdade de nenhuma delas. Eu queria perguntar o que o senhor achou das declarações do general Heleno, dizendo que tem chantageista no Congresso, falou um palavrão, F, C, não vou repetir o palavrão aqui no ar. O que o senhor achou dessas declarações do general Augusto Heleno? Acho que o Congresso Nacional tem muitos defeitos e a população deve cobrar dos seus representantes esses defeitos e deve pedir prestação de conta e deve exigir clareza em relação à votação e saber se o deputado está recebendo emendas, se não está recebendo emendas, se está recebendo para onde está indo, em troca do que está sendo essa emenda, se está tendo essa troca, se toma lá da cá. Mas critico também, fala do ministro, que o ministro primeiro não pode incitar o presidente da República contra o Congresso Nacional, eles têm que ter uma relação harmônica, e não pode também incitar a população contra o Congresso Nacional, enquanto ministro de Estado, ele não é um cidadão comum, ele é um membro do Poder Executivo e como membro do Poder Executivo deveria pregar a harmonia com o Legislativo. Ele pode ter críticas ao Legislativo, ele pode ter reparações ao fazer o Poder Legislativo, mas ele não pode nunca, primeiro, utilizar a palavra de baixo calão e, segundo, incitar o presidente da República a atacar o Congresso Nacional, mandando a população fazer manifestação contra o Congresso. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antichoro Record, como um grupo de desajustados, derrubou o presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.